Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em casa, tirando o frio, tá muito bem. As meninas estão brincando ali, na sala, eu aproveitei para fazer o almoço, já deve estar cozinhando. Eu fui na casa da Lê esse final de semana, e ela fez feijoada, e ela me deu um pouco, e eu estou aqui esquentando, daqui a pouco o Denis está vindo para almoçar, tem uns pedaços de carne gigantesca, e eu estou cozinhando beterraba para os meninos, eles não gostam de beterraba, mas eu não deixo de oferecer beterraba para eles. Ontem à noite eu fiz arroz, que está aqui, fresquinho, fresquinho, que está soltinho, e aqui eu estou cozinhando um pouco de abobrinha refogada, que os meninos amam, eles gostam bem cozidinha, aí eu coloquei um pouquinho de água, aí aqui eu deixo cozinhar, quando estiver bem sequinha, aí eu desligo. Estou cozinhando, minha beterraba está pronta, falta mistura, mas a mistura o Denis vai, quando ele vem, ele vai trazer, que eu pedi para ele trazer linguiça fresca, que eu não tenho, eu estou com muita vontade. E o Denis ontem foi na feira, que eu não fui, comprou um banana, que já comeram uma, comeram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, já comeram sete bananas, eles comam muito. E comprou morango, gente, o morango estava muito barato, estava dez reais, uma caixa com quatro, saiu a dois e cinquenta cada caixa, saiu muito barato, e não tem nenhum estragado. E um já foi ontem, eu vou lavar agora para me dar de lanche para eles mais tarde. O meu tempo mudou, já estou com o nariz, nariz e, é, ruim. Essa janela só, ó, janelinha. E eu tenho mel aqui, não, eu comprei esse mel, o Denis está com uma tosse e comprei esse mel, e eu acho que ele não é mel, ele é melaço, mas tudo bem. Fui lá em cima para, rapidão, para tirar os tapetes do, do, da máquina que eu tinha colocado ontem à noite, e as roupas não secaram, não vai secar nem tão cedo. Ontem eu lavei o banheiro à noite, eu vi que os meninos dormiram, e eu lavei o banheiro à noite, e deu uma arrumada na minha maquiagem. Então, mas, então, eu tenho que comprar, sabe o quê? Eu tenho que comprar um porta-escova, sabe por quê? Fica aberta, assim, exposta. Eu acho que não é certo. E olha como é que fica. Põe nesse negocinho aqui e não dá muito certo, não. Tem muita escova aqui, né, porque tem bastante dos meninos que eles escovam os dedos de manhã, e eles perdem. E quando é no outro dia, eu não acho, tá junto dos bagunçados, junto com os brinquedos. Aí aqui tem seis, mas geralmente tem, acho que é nove, acho que eles têm três facadas, porque eles saem com ela mastigando, e vai embora, e depois quando eu vou procurar para escovar de novo, eu não acho, então eu prefiro ter umas sobrando. Aí eu arrumei essa bandejinha aqui, ó. Você tá atrapalhando a sua toalha. Eu arrumei as coisas que eu tô mais usando, que é esse pincel que eu uso bastante, que é o pincel que eu mais uso. Essa aqui eu nunca usei, não. Eu não gosto muito dele, não. Eu nunca usei esse aqui. Nem esse. Nem esse que eu já usei. E aqui é um suporte que eu tô usando, e eu tô usando esse aqui da Mary Kay. Eu sempre uso esse aqui da Mary Kay, esse aqui tá acabando, não tem. Eu comprei esse da Boticário. Ele está dentro de uma cestinha, por isso é tudo cheio de sujeira, eu tenho que dar uma limpada. Esse aqui da Boticário, e ele não é muito bom não, gente. Não gostei. Eu usei ele, comprei, e o Otávio tava com a camisa... Eu fui sair, não sei pra onde, e eu pus as polo neles, branca. E eu com eles num colo, quando eu vou ver essa parte do peito do Otávio tava toda cheia de pó, de base, e eu não sabia o que acontecia. Aqui meu lado dele, eu encostei num peitinho dele, e ficou tudo. Então, essa base com certeza vai pro lixo. Aí eu pus aqui, e coloquei as coisas que eu mais uso aqui. E deixei os batons que eu uso bastante também. Esses negocinhos aqui eu não uso não, esses pincel aqui não. Esses pincel são horríveis. Aí eu deixei aqui esse alicate e esse... Essa pincel que eu tô usando, então eu deixei nesse potinho aqui, que é mais fácil pra mim. Esse pincel também eu nunca usei. Muito besta. Nunca usei. E eu deixo essas coisas aqui que eu mais uso, que tem que tá à amostra, senão a gente não consegue ver. Tem que tá fácil. E os batons que eu tô usando, aquele lá de trás eu não tô usando, porque eu não gosto deles. Aí eu dei uma geralzinha aqui, mais ou menos. Ficou muito bagunçado. E desodorante também, eu deixei só dois, o meio do Denis, aqui. Porque... Porque... Pra mutuar tanto, mas minha macia tá mutuado. Minha macia tá mutuado. E eu tenho que arrumar uma... Deixa eu devolver, rapaz. Põe pra lá. Vamos. Deixa eu apagar aqui. Ó. Escuridão. Essa casa é muito escura. Não, não, Pitoco. Devolve, isso é crime de mamãe. Eca. Derolveu o crime. Isso é crime de mamãe, não pode pegar. Nenê não usa creme de... Ah, isso aqui é seu, tá bom. O que essa garfinha tá fazendo aqui? Bora. Eita, bora pra tirar ela, isso é uma briga. Vem, Pipoquinha, vamos. Abre a porta. Essa portinha de cachorrinho aqui foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Bora. Eu vou colocar daqui no banheiro, porque o banheiro... Caiu não, mentira. Você quer água? Tá bom. Então vem. O Daninho quer água. Água. Tá secando aqui minha comida. Você quer água, meu Pitinho? Quer? Quer, amor? Mamãe dá, calma. Caiu não. Aí você joga no chão, quando ele tá nervoso. Aí ele fala, caiu. Mentira. Caiu não, seu mentiroso. Tá um anoito pra eles. Daqui a pouco eles estão com fome. Já são onze e meia. Se eles não pegar no sono primeiro, aí perde. Toma. 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 Você quer? Deixa eu ajeitar aqui meu almoço, pessoal. Desistiu da água, não quer não? Eu tremei tanto agora de frio. O chuveiro tava quentinho, amor. Mas tá muito frio. Não sei como é que a gente vai dar banho aos meninos. Eu tô com a toalha na cabeça. O Daninho. Tudo que ele fala. Ele fala, caiu. Ele senta no chão e fala, caiu. Mostra, eu cobri o Otávio, que tá muito frio. O Álvaro, quer dizer. Tô caindo nada, rapaz. Vou cobrir o Álvaro. Gente, ele tá tão frio. Você não tem noção. Eu tomei banho. Como tu acha que tu vai vir? Eu coloquei uma calça bem quentinha. Tá até escuro, ó. Não, não, não. Não, não, não. Tô caindo. Tô caindo. Não, é pra acordar ele. Deixa eu cobrir ele. Tá muito frio. Tá, deixa ele. Uhum. Tá, deixa eu cobrir ele um pouquinho. Eu vou pedir o meu cabelo. Vem, vem, ataca. Vem, ataca. Vem, ataca o meu dedo. Hum? Hum? Vamos brincar lá fora, vamos? Vamos na sala? Bora, papai? Papai já vai daqui a pouco. Vai embora. Vou pedir o meu cabelo. Só vim cobrir ele. Quem foi? Ele tá muito, muito, carinho. Mamãe. Você tá caliente, tá? Por que você tá caliente? O que você quer? Tá com frio, tá? Mas a roupa tá bem quentinha. Gente, eu estou tão frio. Tão frio que eu fui tomar banho agora. Eu liguei o chuveiro. Ficou bem suado o banheiro. Bem quentinho. Mas eu bati o queixo, hein? Nossa, eu fiquei bem encolhida debaixo do chuveiro. Não sei como é que eu vou dar banheir nas meninas. Eu acho que eu vou encher a... Deixa cair, né, amor? Encher a banheirinha deles, a... A banheira, não, a... Nem vai lavar o cabelo. Como não vai lavar o cabelo? Eles vão molhar um minuto. É. Outro dia eu sei que aí o cabelo dele com secador funcionou. Mas eu puxando pelo braço ia fugir, eu puxando. Eles não gostaram de chorar ali. Não, filhão. Mó. Olha. Olha. Aí, pega esse negócio dele pra vocês pregarem. Esse plástico ali não é confiável, não. Esse móvel, quando nós compramos ele, ele já pregou ele na parede. Então, ele tem o pezinho, ó, ali. Mas ele é preso com duas barras de ferro embaixo que o móvel não virar. Se esse móvel não tivesse essa barrinha de ferro presa na parede, com certeza já tinha virado há muito tempo, não é, amor, em cima deles? Isso, não é. Já virado mesmo. Caramba. Tá bom. É muito leve esse móvel. É. Muito leve. E a gente balança ele nem se mexe, né? Tá comendo o que? Bala. É parafusar na parede com duas cubas francês. Parafusar no armário e parafusar na parede. Com bucha e tudo. Aí não usa bucha e parafusadeira. Então, isso aí não tira nem se você bater marrota ali. Mó, quando você vai cortar o cabelo e a barba? Acho que sábado, né? Sábado da tarde, né? É. Vamos fazer uma... Para quem não sabe, quem corta o cabelo do Denis sou eu. Eu não sou cabeleireira. Eu nunca cortei cabelo de ninguém. No máximo o meu. As pontas eu corto. E a franja dos meninos. Uma briga de faca, mas eu consigo cortar. E o cabelo do Denis, a gente... Eu, o Denis, ganhou uma maquinha... Maquininha. Maquinha. Uma máquina de cortar cabelo. Ela não é muito boa essas coisas, não. Ela já é mais usadinha, né, amor? Ela engancha tudo. Mas eu consigo cortar o cabelo dele. Então, faz um tempo que quem corta sou eu. E quando eu estava lá no Pernambuco, na casa da minha mãe, o meu cunhado viu que eu tinha cortado o do Denis e quis que eu cortasse o dele e funcionou. Ficou bonitinho. Quer dizer, eles gostaram, né? Eles gostaram. Aí agora a barba do Denis não está lá. Meu maravilha. E ele quer que eu corte. Se eu estragar, ele fala que ele passa na navalha. O cabelo eu já estraguei várias vezes. Então, ele já se acostumou. Mas a barba... Barba não. O cabanhaque. Está gigantesco. Pode ver. Está bem grande, né, amor? É. Aí eu vou brincar de barbeiro. Então, ele disse que sábado à tarde. Então, sábado à tarde. Com certeza vocês vão ver a palhaçada que eu vou fazer. Nunca me enchi, não. Eu entrei e vi aí uns tutorial de como fazer um cabanhaque. Mas é um cabanhaque reto. O que foi, amor? O quê? Você fez o quê? Vem a conta para a mamãe, vem. Você tropeçou? Não chore. Você tropeçou? Você tropeçou? Ou você caiu? Você caiu ou tropeçou? Fala para a mamãe. Caiu. Caiu? Ni. Ni. Deninho, você caiu? Choro mais ni. Você caiu ou você tropeçou? Fale. Cadê a chupeta? Peça para papai a chupeta. Fala, papai. Chupeta. Vai, peça. Vai. Vai. Denso está assistindo ali, Selvagem? Não. Valente. Valente. Selvagem. Valente. Tem uns três gêmeos. Aí eu estava falando para o Denso, se eu tivesse tido, se a Isadora estivesse viva, aí seria os três gêmeos e a Valente, a menina, né? Aí eu falei, Denso, se a gente tivesse a Isadora, a gente não teria os três gêmeos. Provavelmente a gente não teria. Porque eu tinha parado na Isadora e eu não tinha feito a FIVI lá no Hospital das Pílulas. Então eu tinha parado nela mesma. Eu nunca teria os três gêmeos. Então, está vendo, é coisa de Deus. Mas se ela estivesse viva aí, eu estaria com seis anos. Seis anos, né? Seis anos? Hã? Mas eu adoraria teria quantos anos? Seis. Seis anos, assim mesmo, se ela estivesse viva. Aí eu não teria os três gêmeos, gente. Tá vendo que... Coisa, né? Eu só penso assim. Eu não teria mesmo. Não teria nem mesmo. Eu achava que se eu fizesse a inseminação e ter que dar a Isadora, eu não teria mais... O SUS não me liberava mais outra chance de fazer mais uma tentativa. Só que quando a gente foi atrás, em seguida... Em seguida não, uns anos depois. Uns dois, três anos depois ele foi morto. Aí a gente conseguia... Poderia ter outra tentativa de inseminação pelo SUS. Por isso que a gente teve os três gêmeos. Mas eu nunca ia saber se eu não tivesse perdido ainda. Porque eu podia ter outra chance. Porque pagar a gente não ia ter... Pagar nunca, porque a gente nunca ia ter dinheiro pra pagar. Em particular, então... Não puxa ele, puxa na mão porque ele tá tentando morder ele. Eu nunca perdi essas pessoinhas. Minha mãe... Ia parar na Isadora mesmo. Mas como ela se foi, aí abriu outra... Outra possibilidade da gente procurar. Ver se a gente tinha direito. Se a gente tinha direito mais a uma tentativa de... De inseminação pelo SUS. E no final nem foi inseminação. Viu uma firme. Minha mãe. Tá vendo que a coisa é de Deus? Minha mãe, tudo foi tudo planejado. Deus parece que trilhou tudo certinho. Parece não, né? Trilhou tudo certinho na nossa vida. Porque a Isadora... Faleceu. Aí o que acontece? A gente foi atrás, achando que não tinha mais chance de entrar pelo SUS. Conseguimos entrar pelo SUS de novo. Aí os médicos... Falou que ia fazer inseminação. Porque não ia fazer FIV. Inseminação porque a Isadora... Não, baixei a minha televisão. Porque a Isadora era FIV. Ou... Era inseminação, a Isadora. Então eu tinha toda a possibilidade de engravidar de novo pela inseminação. Aí o que acontece? No final, o que foi... Me preparei pra fazer inseminação. Tem uma historinha aí nos vídeos aí. Dá uma xeretada aí, que eu nem sei qual foi. Que eu comento sobre isso. Aí... No dia que a gente se preparou pra fazer a inseminação, tudo direitinho. Que foi olhar os óvulos, como é que tava. Eu tinha milhares e milhares de óvulos. Vamos dizer assim. Acho que eu tinha uns 30 ou mais. Maduro. Pronto pra... Ser fecundado. Aí de uma simples inseminaçãozinha, virou uma FIV. Aí de onde veio essas pessoas em achim... Viraram o lobo também. Viraram. Osso. Osso. Lobo não, osso. Aí dessa benção de Deus, que Deus não deixou que fosse uma FIV, uma simples inseminação... Deus diz, não, nós temos um projeto nessa vida, é ter menino. Então vamos fazer uma FIV. E aí nessa FIV vem dez meninos. Né, mãe? Né? Ter menino grande. Grandão. De quase três quilos. Sobreu, chato. Olha o que brava aí. Eu não caí. Tu caiu, foi? Tu caiu nada. Tu tá falando com quem? 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 O que? Tá falando com quem? Papai? Papai. Alô, papai? Eita, já vão estragar prazer ali, ó. E a claridade da janela tá deixando... Tá deixando a desejar... Abriu, abriu. Bibi. Bibi, pegou. Bibi, não pega, Bibi. Não, 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 não. Não, 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 não. É melhor tomar, muda os dois, perdeu todo mundo. Perdeu todo mundo. Eu ainda tô aqui com os cabelos... Sem pitiar. Lagado aqui no sofá. Porque essa pessoa, gente, acordou. Eu fui lá cobrir ele, lembra? Mas ele não aguentou, não. Correu. Eu peguei ele ali na cozinha. Ela tava chorando já. Aí, ficando uma chatice, senhora Alvaro. É, meu amor. Acordou, mamãe. Tá todo quentinho. Oi. Mamãe. Oi. Tu tá ligando pra quem, Daninho? Hein? Tá ligando pra quem? Ah, tu tá com ele? Oi. Alô? Otávio. Quem é? Quem é, Otávio? Alô? Alô? Alô, papai? Fala. Alô, papai? Alô? Alô? O cheiro assim que olha. Ai, meu Deus. Ai, papai. Frio, só dá preguiça. Eu queria um cafezinho. Você até tem que fazer um cafezinho antes que você ir embora pra mim. Eu faço. Quais? Eu acho que ele vai ligar, mas ele não vai acabar. Ele vai fazer aquilo. Ele vai ter certo. Vou aproveitar que o Álvaro acordou, pessoal. Acordou chato. Chato. Chalhando. Não chore. Eu vou fitar um ovinho aqui pra eles. O ovo. É uma frigideira. Tá vendo? Isso aqui é um ovo. Vai quebrar o ovo. Ui, meu Deus. Jesus, maluco. É ovo. Mãe, faz um ovo pra vocês. Vou dar um papazinho pra ele. Não repetiu meu cabelo, não, pessoal. Tem uma pessoinha aqui, ó. Gente, eu grito. Ó, mãe. Ó, mãe. Eu acordei. Muito chato, mãe. Porque eu não colo. Falei, eu quero comer. Eu quero morrer um papazinho. Por favor, meu amor. Solidão, meu amor. Não tô achando essa tampa. A tampa do pote de suco. Cadê o pote de suco? Caiu a meia. Saiu a meia. Saiu. Tá tão frio que o papo tirou a meia e ele tá olhando pro chão. Bora, segue. Corre, corre, corre. Vem, vim.